Salve rapaziada, estamos aqui no Allianz aqui preparando a festa de amanhã, jogo super importante aí pra nós e a rapaziada aqui do patrimônio vai passar as orientações aí da festa. Rapaziada do Gol Norte, Gol Norte, as placas vão estar na cadeira colada em duas formas, certo? Aqui atrás e na parte de dentro do banco. Atenção, na hora que o time entrar em campo, retire a placa e levanta, tá? Só abaixa na hora que a rapaziada do oficiado tiver, pedir pra vocês abaixarem, beleza? A parte do Gol Norte que vai complementar o que o Miguel vai falar do Mosaico. Complementando o que o Igor falou, o Gol Norte é inferior, tá? Não é o superior, superior não tem placa, só no inferior. No superior vai ter as faixas que vão cair, igual o jogo contra o Gambá. Então vai ser o Mosaico complementando, faixa caindo e as placas embaixo. Além disso, teremos as luzinhas que o Vinícius vai poder falar melhor. No restante do estádio, central, superior, todas as cadeiras que tiverem com a fitinha verde, você vai colocar no seu celular atrás da câmera e vai acender. Então assim, é importante todo mundo entrar cedo. Quando já chegar no estádio, se na sua cadeira tiver a fita, já colocar aqui e na hora que o time descer do aquecimento, você já liga a sua lanterna, o seu telefone aí pra festa ficar bacana aí, tá bom? Ressaltando, pessoal, é de extrema importância todo mundo entrar cedo amanhã. E rapaziada, é o seguinte, é tanto aqui na central, tanto no superior. Aonde você chegar, vê na sua cadeira que tem a fita verde, por favor, cola aí na iluminação, ajuda a gente aí a fazer uma grande festa. Se não tiver a fitinha verde, é só ligar a lanterna normal do celular, claro que vai ser branca. Vamos lá, rapaziada, já temos várias provas, a torcida do Palmeiras ganha jogos por várias vezes, já conseguimos virar jogos. Então é imprescindível, importante, todo estádio estar podendo apoiar, ajudar a nós. Amanhã é um jogo muito importante, é um clássico, é uma eliminatória e vamos vencer esse jogo aí. Isso aí, rapaziada, lembrando, a Mancha não faz nada sozinha, precisamos de todos os palmeirenses que vão estar aqui amanhã, hein, mano. Vamos embora, hein. Palmeiras é o time da virada, hein. Vamos nós, hein. Bora!